O regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante e pauta, receber, discutir, votar para posições da comissão. O regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito da apreciação do plenário. Projeto de lei 4.876, 2017, autor, governador Fernando da Mata Pimentel. Na ausência do relator, solicito ao deputado Tiago Cota que faça a leitura do parecer emitido pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que se encontra pronto e assinado. Indago. Presidente, pela ordem, gostaria de primeiro lhe parabenizar pela condução dos trabalhos e lhe pedi a retirada de pauta do projeto de lei nº 4.617, 2017. Em votação, requerimento. Deputado, que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Para a leitura do parecer, presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.876, de 2017, Comissão de Agropecuária e Agroindústria, relatório de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel. O projeto de lei, em epígrafe, dispõe sobre a política estadual de defesa agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais, CEDRAGO. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma substitutiva nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 9, do regimento interno. A proposição em análise dispõe sobre a política estadual de defesa agropecuária, define os princípios, os objetivos e as ações e os instrumentos desta política e estabelece competências institucionais para o desenvolvimento da atividade do Estado. O projeto também propõe a criação do CEDRAGO, com vistas a assegurar o planejamento e o acompanhamento da execução de política com a participação da sociedade. Em discussão, aparecia. Ah, não? Desculpa. Das disposições finais, o artigo 12, o Poder Executivo incluirá no plano plurianual a ação governamental, PPAG, programas relacionados aos objetivos do PEDRAGO, PEDAGRO, levando em conta as prioridades estabelecidas pelo CEDAGRO. O artigo 13, o Poder Executivo implantará, coletará, organizará e divulgará informações de defesa agropecuária, integrando fontes públicas e privadas. No artigo 14, o título de sessão 4º do artigo 29 da Lei nº 11.405, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação. Defesa da agropecuária. Artigo 29, a aplicação dos instrumentos de desenvolvimento agrícola referentes ao controle sanitário, a inspeção, classificação, padronização e certificação agropecuária serão tratados em lei específica que disporá sobre a política estadual de defesa agropecuária. No artigo 15, ficam revogados os artigos 30 a 32 da Lei nº 11.405, de 1994. No artigo 16, esta lei entra em vigor na data e suas publicações. Em discussão, o parecer. Se é a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de Lei nº 4.877, de 2017, na ausência do autor do governador Fernando Pimentel, ou na ausência do relator, solicito ao deputado Tiago Cota que faça a leitura do parecer, emitido pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que se encontra pronto e assinado. Para a leitura, presidente, parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.877, de 2017, de autoria do governador Fernando Pimentel, o projeto de lei em epígrafe criou o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária. A matéria foi distribuída nas Comissões de Constituição de Justiça, Agropecuária e Indústria de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu para a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma substitutiva nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 9, do Regimento Interno. Em exame de mérito, observamos que é patente a relevância da criação de um fundo estadual com destinação de recursos para financiamento de ações de defesa sanitária, mecanismo vital para o custeio, o estímulo, o aprimoramento e a efetiva implementação de uma política estadual de defesa do setor agropecuário mineiro. Neste sentido, concluímos pela aprovação da proposição apresentada, importante contribuição para a destinação sustentável dos recursos com vistas à implementação de ações de defesa agropecuária no Estado de Minas Gerais. E como forma de aprimorar o projeto de lei apresentado, faça necessária a adoção de modificações para adequação à técnica legislativa, bem como a inserção do dispositivo para o aprimoramento da operacionalização da gestão de recursos do fundo, motivo pelo qual apresentamos o substitutivo nº 2. Em discussão, apareceu. Incerra a discussão. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam e permanecem como estão. Aprovado. Antes de encerrar a reunião, cumprimento aqui a presidenta do IMA, a senhora Cristina Fontes, que veio acompanhar aqui matéria de interesse do seu instituto, onde ela preside, e cumprindo a finalidade da reunião... Presidente, pela ordem, só de forma muito breve, eu gostaria de cumprimentar nossa presidente do IMA, que se encontra aqui presente, Cristina Fontes, que é da nossa região, da zona da Mata Mineira, filha da terra de Viçosa, terra tão querida, amada por mim, e eu sei que por você também, nossa terra querida, gostaria de, na pessoa da Cristina, cumprimentar todos os funcionários da Secretaria de Agricultura, cumprimentar todos os funcionários do IMA, dizer que estamos juntos buscando novos tempos para esse segmento que é tão importante para o Estado de Minas Gerais, e eu acho que, sem sombra de dúvida, esses projetos que nós hoje tivemos a honra de ler, de autoria do nosso presidente, Antônio Carlos Alante, vai somar muito para esses novos tempos que nós estamos esperando para esse segmento que é tão importante para o Estado de Minas Gerais. Então, cumprimentar a nossa presidente, parabenizar pelos seus esforços pessoais, parabenizar pela sua administração, que eu tenho certeza que tem revolucionado o nosso segmento, o nosso órgão. Muito bem. Dago, deputado João Leite, fazemos a palavra. Apenas parabenizar a presidente, e, estando aqui por determinação do meu líder, Antônio Carlos Arantes, amigo da agricultura, nessa questão eu acompanho o deputado Arantes, ele que está acompanhando agora o senador Anastasia, no sul de Minas, pediu-me para que estivesse aqui, e agradeço também o deputado Roberto Andrade, que deixou lá seus afazeres e outras comissões para estar aqui também. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina lá...